Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Reagindo a Opiniões Impopulares de vocês, nossos inscritos. A gente postou na comunidade do canal, vocês mandaram mais de mil, não dava pra gente reagir a tudo, espero que vocês entendam. Tentamos selecionar aqui opiniões impopulares, tá? Porque muita opinião lá era popular. Então a gente tentou selecionar as melhores, se a sua ficou de fora, espere a próxima vez, ou talvez vá assistir os outros vídeos dessa mesma série aqui do canal, que provavelmente talvez a gente já tenha reagido a uma opinião parecida com a que você mandou. Por isso que a gente não vai reagir hoje. Mas bora pro vídeo. Lembrando, é só opinião. Se você não gostou, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente pode ter opinião. Isso aqui não é verdade, é porque você luta, sabe? Tá tudo bem. Isso aqui não é tá hate, é só opinião. Se a pessoa mandou na moral, não vamos expulmar nos comentários. Aqui é um lugar pra gente discutir. É pra ficar feliz, é pra trazer o amor e é isso. Mas antes, se a gente começar esse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e se prepara pra comentar o que você achou aqui das opiniões, porque engajamento dá muito bom pro YouTube. Ele ama. Ajuda a gente a engajar esse canal que não dá muito bom. Pode seguir a gente também nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais. O Instagram do canal, a gente tá fazendo lives lá na roxinha também. Vendo drama com vocês, vendo reality show com vocês. Enfim, tem muito conteúdo que a gente tá fazendo e você só não tem a gente na internet todo dia porque você não quer. Exato. Porque literalmente a gente tá em todo lugar. Então vamos começar com essas opiniões, né? Alguns grupos com muitos membros facilmente poderiam cortar a quantidade de membros pela metade que não faria diferença nenhuma. Ai, eu discordo. Eu também discordo muito. Eu gosto muito de grupos grandes. Eu acho que tem uma dinâmica muito legal no palco. Fica muito visualmente muito bonito de assistir, sabe? Sem contar que me fala a história de um grupo no Kpop que perdeu um membro e voltou a mesma coisa que era antes. Nenhum volta. Nenhum volta. Pode até literalmente ser o membro mais flopado ou o membro que tem menor fã base. Sempre é um baque muito grande que é difícil pro grupo recuperar 100% ao longo dos anos. Então eu discordo. Eu acho que se essa é lá, né? Porque já fechar desde o início, permaneça. Essa que muita gente mandou. Pô falando assim. Muita gente diz que são os piores inimigos dos idols, mas na minha opinião os próprios fãs estão quase no mesmo patamar. Tá muito grande, vocês podem dar um print aqui. Mas é isso, aquela coisa. Fã critica se namora, fã critica se ganha peso, fã critica se a pessoa mudar a aparência e eu concordo. Sim, eu também concordo porque muitas das atitudes que as empresas têm são reflexo das coisas que os fãs falam, que os fãs fazem. Sim, por exemplo. Por que vocês acham que as empresas não deixam namorar? Porque os fãs são chatos. Então vamos parar de ser chatos. Inclusive, fãs internacionais estão tão chatos, se não pior, que fãs coreanos. Então, assim, muita xenofobia, muita gordofobia. Mas amor, por favor, tá chato. Eu vi uma pessoa falando sobre isso e concordo totalmente. Não é errado os idols fazerem lip sync. Isso não se aplica a shows. Os states, por exemplo, são muito repetitivos e servem basicamente para promover as músicas nada mais. O uso do lip sync pode fazer os idols não se esforçarem tanto nos vocais e focarem na dança e presença de pau. Tá muito grande se vocês quiserem dar uma pausinha pra ler tudo, mas... Cara, é porque assim, não me incomoda tanto, sabe? Também não me incomoda. Você tá entregando uma performance sólida, com uma dança legal, a dança marina, uma presença. Às vezes ali a pessoa tem uma ajuda na hora de cantar, não tem problema, sabe? Não tem problema, não me importa, assim. Eu gosto que as pessoas também forneçam pra gente outro tipo de conteúdo, tipo, acústicas, lives. Tem aquele sketchbook, aquele programa que a galera vai fazendo umas lives mais no acústico, assim, que você pode mostrar gogol ali, o Masked Singer. Mas assim, os states da Amy, né, do Inkigai, não me incomodam de ser lip sync. Eu não tenho opinião formada, basicamente. Até porque se a galera vai e não tem lip sync, a galera critica. Se tem lip sync, a galera critica, não dá pra agradar esse cara. Não dá pra agradar ninguém, gente. Então é isso. Não acho que todo olho fandom é tóxico, nem que todo mundo de fandom é cheio de amor pra dar, como dizem. Tá aqui, muito grande, vocês podem dar uma pausinha pra ver. Eu concordo. Eu concordo plenamente. Sabe por quê, gente? Onde tem ser humano, vai ter gente chata. Sim, não importa onde que é, vai ter multi-fandom amorzinho, incrível, e vai ter multi-fandom tóxico. Tá mesmo a fala da pessoa que é a only fã de alguma coisa. Vai ter a pessoa que é maravilhosa, que respeita os outros grupos, que é super de boa. Mas vai ter a pessoa tóxica, que causa o faior ali o tempo todo, sempre. Porque onde tem ser humano, tem toxicidade. É sobre isso. A Lua mandou algumas opiniões pra gente, e uma delas é Nem todo idol do K-pop é bonito. Opinião pessoal. Opinião pessoal. Concordo também. Até porque beleza é questão de gosto, a pessoa, né, isso é pessoal. E não necessariamente você precisa achar um artista branco pra apreciar a música dele, eles não estão vendo nada além da música. E idols como Jean, Irene, Ayou, Taeyeon e outros idols parecem sim ter a idade que tem. As pessoas falam como se as pessoas de 30 anos estivessem caindo aos pedaços, ou fossem velhas, mas ainda é jovem. Pra mim, elas têm cara de 30 anos, sim, cara real. Eu concordo real. É por causa que a gente tem uma cabeça quando a gente tem 12 anos, e eu tô chegando perto dos 30 anos, e eu sei, a gente pensa que 30 é muito velha, é decrépito. A gente tá com a bengalinha já com 30 anos. 30 é basicamente toda a indústria do K-pop. Tipo, os idols da segunda, terceira geração, basicamente todos têm ou estão aproximando dos 30 anos. E eles têm a idade que eles têm. Sim, se você for reparando, as pessoas vão ficando cada vez até mais bonitas quando vão se aproximando dos 30 anos, mais maduras. E a galera tem a ideia de que a galera tá velha com 30 anos, gente. Vão tirar essa ideia da cabeça. Não. Tão velhos não. Pelo contrário, é uma pessoa que tem 29, 28, 30 anos e tá feia, velha, acabada pra assim dizer, ela tá fazendo alguma coisa errada, porque você tá no auge da sua beleza. No auge da sua idade. É a época que você tem que ser mais jovem e bonito. Não fico triste com o desbende. É um ciclo que se encerra uma página virada. Prefiro só ficar grata e feliz pelas obras que os grupos deixam pra gente continuar curtindo. Assim como a gente muda de emprego e faculdade, os grupos também fazem isso. Então eu não vejo como desespero que muitas pessoas veem. Eu concordo, assim. Eu só fico triste quando o desbende é aquela coisa abrupta que vem do nada. Ou quando você vê alguma coisa, tipo, que claramente os membros não querem, como foi com o 21. Sim. Sabe? Acho que dói mais. Mas, querendo ou não, tipo, quando um grupo dá desbende uma coisa mais natural da vida, que é natural, dói, né? Dá aquela dorzinha. Aquela saudadezinha. Tipo, nossa, eu vou sentir saudade de ter notícias desse grupo, de ter música nova desse grupo. Deração deles juntos. Deração deles juntos. Mas, realmente, é o ciclo natural da vida. Isso vai acontecer com todos os grupos. Todos os grupos. Todos. Sem exceção. Han de Sangue é o maior ace da quarta geração. E pra mim não existem argumentos pra debater isso. O de Sangue consegue fazer exatamente tudo perfeitamente. Ele serve pra ser man em tudo. Isso não é opinião impopular. Isso é fado. Mas eu deixei aqui que eu fiz essa peneira e eu queria falar só mais uma vez o tanto que é o homem de Sangue. A gente fala sempre, né? O homem que é o Han, eu acho que ele é o maior ace da quarta geração desparado. Fatos. Acho a quarta geração bem forte em todos os aspectos e não entendo metade do hate que ela leva. Acredito que é uma geração que tá explorando vários estilos, gêneros e conceitos. O que dificulta o crescimento é a presença forte da terceira na indústria. E o nível é praticamente similar entre os grupos da quarta. Tanto que os que vêm ganhando mais destaque são aqueles com algum diferencial mínimo, que seja algo como carisma, autoprodução, sonoridade pra agradar o gosto mais popular. Gabi, eu concordo muito. Eu acho que a quarta geração é muito boa. Eu acho que o defeito da quarta geração é o que a gente discorda um pouco. É que a gente não acha que tem tanta diferença de sonoridade. A gente tá achando que a galera tá seguindo muito o mesmo raciocínio de música. De produção de música, de engenharia musical. Sim, de engenharia de música. As músicas estão, tipo, no mesmo estilo, tão muito parecidas. Tanto que as pessoas que estão se destacando na geração são exatamente as que estão fora dessa curva. São as pessoas que estão trazendo alguma coisa nova pra gente. Então, a gente acha que é isso o pouco que tá faltando na quarta geração. É essa diferenciação de gêneros. Não é a qualidade dos meninos ou das meninas do produto que eles entregam em vocal, técnica, dança. É mais isso, assim. Eu acho que a engenharia de música da quarta geração tá aquém do que a gente precisava estar. As pessoas não aceitam ou não percebem como o K-pop é uma indústria ilusória. E que os jovens que ingressam nisso praticamente sacrificam toda a vida em busca de um sonho de virar idol. E que também os idols são fabricados e moldados pra nos entreter. Eu concordo um pouco, sabe por quê? Por ser pessoa pública, a gente tenta ser o mais autêntico possível, mas a internet não deixa. Não tem como. Então, não, você não conhece seu idol 100%. A gente sabe algumas coisas, traços de personalidade. Dá pra saber, obviamente, numa entrevista quem que é mais calado, quem que não é. A gente consegue saber algumas coisas ali que eles deixam a gente entrar pra saber umas. Mas você não conhece nenhuma pessoa pública 100%. Nenhuma. Porque todas elas têm, sim, uma personagem. É uma parte de si. Com certeza é uma parte da pessoa que tá ali aparecendo na frente. Mas não é a pessoa 100%. Tem partes que ela vai esconder porque o mundo e a internet fede pra isso. Sim, é muito difícil. Na nossa saúde, o Metal Pad não dá pra gente ser 100% quem a gente é e ser famoso. A distribuição de linhas não precisa ser igualitária. É muito mais justa e, às vezes, até melhor que os main vocals cantem mais. Óbvio. Sim, por isso que eles são os vocalistas principais. Existem posições no K-pop, por isso. Exatamente, porque aí o main dancer vai ter uma kill em parte na dança. O main vocal vai cantar mais. O main rapper vai ter a parte do rap. É pra isso que servem as posições, gente. O problema não é o vocalista cantar mais que o dançarino. É o dançarino não ter espaço para dançar. É isso. É isso. Você não é obrigada a gostar de toda a música do seu grupo fave. Se você não gostou muito de uma música, você não é menos fã por isso. Afinal, cada um tem seu gosto. Sim. Não deveria sua opinião em popular, mas no K-pop, no Brasil, é. É, infelizmente. Você não pode chegar e dar uma opinião falando que você não gostou de alguma música, de algum artista que você goste. Você tá traindo hate. Você tá traindo hate, você tá desmenosprezando o trabalho dele. Sendo que isso é uma questão de gosto, gente. Você não é obrigada a gostar de toda a música do seu artista fave. Pra ser seu artista fave, você não é menos fã por isso, tá? Saiba disso. Na minha opinião, You Can't See With Us da Sam. Não foi ruim, mas foi a mais fraca se comparado com as outras title tracks dela. Por favor, não me odeia. Eu amo a Sam. Eu não acho o God7 vai voltar com um comeback em um grupo tão cedo. Essa sobre o God7 a gente discorda um pouco, mas a gente só acha que esse primeiro comeback do God7 vai demorar um pouco mais, porque é o primeiro comeback que eles vão ter que rearranjar todas as agendas e as empresas não sabem nem ainda como é que funciona entre si esse negócio de emprestar os links pra um projeto que nem é da agência. Então pode demorar um pouquinho, mas quando pegar no tranco, acho que vai ser um negócio que a gente vai ter com mais frequência. Sim, agora essa Sam, assim, é opinião, questão de gosto, mas eu discordo muito. Eu também acho que é uma das titles mais fortes que ela já fez. E muita gente tava aqui falando mal dessa title da Sam, que tá tudo bem. Falando mal no sentido assim, ah, não gostei tanto, não achei isso tudo. Mas assim, a gente discorde de que aqui na nossa casa é Sam e Supremacy. You Can't See With Us Supremacy. Sorte total. A Sergi do Red Velvet não tem espaço pra brilhar nas coreografias do grupo. Podia ter um dance break com ela no centro ou algo do gênero. As pessoas às vezes até esquecem que ela é main dancer e foca apenas nos vocais. Aí, tá vendo? É aí que a gente tem que reclamar, é aí que a gente tem que ver o problema. Quando a main dancer não tá tendo espaço pra brilhar na dança, aí a gente tem que reclamar e aí a gente vê um problema. Sim, concordamos. O negócio é que a Sergi era tão boa dançarina, e quando ela tava naquele projeto com a Irene, que a gente lembrava tanto que ela é boa. Porque no grupo, realmente, eu acho que eles não extraem tanto dela. Sim. Realmente. A Starship cria os melhores vocalistas depois da SM. Eu achei essa fantástica. Opinão super impopular. Eu acho que a Starship tem vocalistas maravilhosos como o Kyu-hyun, como a Yorin, que veio do Sister. Tem muita menina que canta muito bem lá dentro, né? Nesses grupos dessa quarta geração. O de Sonho e tudo mais. Mas, assim, é porque tem tantas outras empresas também que criam vocais tão bons quanto a SM. A gente acha realmente que a SM foca muito nisso. Então, é muito conhecida no mercado por isso. Mas a Starship, com certeza, é uma delas, né? Com certeza. Nem toda música de K-pop precisa ter um rap no meio. Sim. Sim. Gente, minhas duas músicas preferidas do ano passado foram todas as titles do TXT e I Can't Stop Me do Twice. Não são músicas voltadas pro rap. Tem um pouquinho de rap ali e ali, mas não tem versos de rap. Assim como a gente tem músicas no K-pop que na sua maioria é voltada pro rap, a gente tem músicas que não precisam ter rap, gente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A Luna do FX é uma das melhores vocalistas da segunda geração, ficando na frente até da Tayon. Essa eu achei... Isso é impopular. Impopular. Saça. Real. Nó. E ela tem um vocal maravilhoso, a Luna, mas é porque a Tayon... É porque eu acho difícil comparar qualquer ser humano com a Tayon. Porque quando essa menina abre a boca, é como se fosse Jesus. Eu acho realmente complicado. Assim, não sei se eu concordo nisso, mas realmente a Luna é um vocal pouco apreciado. Tem overestimated e underestimated. Eu acho que ela é subapreciada, com certeza. Everglow tem os melhores stage outfits da quarta geração. Cara, tem um dos melhores, sim. Concordo demais. Eu acho que elas sempre entregam muito nisso. Não era lá lidar com aquelas roupas de couro que elas usavam. Gente, elas têm ou as melhores e sempre combina muito com o conceito. Sim, elas realmente se vestem muito bem. É um grupo muito fashionista. Juhon do Monsta X canta melhor que muitos main vocals da Big Four. Contando aí com a Big Hit, né? Concordo. Sim. Juhon canta muito. Infelizmente, ele não é muito apreciado nessa parte. Ele não é muito utilizado nessa parte, mas ele canta muito. É, porque ele é um excelente rapper. Então, assim, eles não precisavam de mais um vocalista, mas ele é um dos melhores. Eu arrisco dizer que ele poderia ser facilmente um dos lead vocals do Monsta X real. Quando ele é fácil. É porque eu acho que talvez outros meninos não conseguiriam fazer o rap que ele faz. Isso que é o negócio. A música Kiss & Makeup do Blackpink com a Dua Lipa é a melhor entre todas as colaborações do K-pop. Entre todas, eu acho difícil. A maior de todas, porque é muito de gosto pessoal. Mas é, com certeza, uma das melhores. É a minha preferida de colaborações do Blackpink, por exemplo. Hum, também. As pessoas gostam de reclamar do padrão de magreza extrema que as empresas exigem dos idols. Porém, quando algum foge do padrão, ou ele é criticado ou perde a relevância. Não, meus amores, mais isso. Eu não tenho nada a acreditar. É sobre isso. Não tem nada a dizer. Amores, é sobre isso. É isso. Estou sentindo falta de uns rappers pesadão nessa quarta geração feminina. Dá pra contar nos dedos os grupos que tem. Em geral, tá bem fraco. É, não é muito voltado. Não tem muita rap. Tem a Soyon. Tem a Soyon. É, não tem tanto uma rapper que chega e já pá. São poucas. Realmente fica muito na Soyon. A gente tem a Gisele, que é ótima, mas ainda não vimos ela brilhar em Taito do Espa. Nesse quesito ainda, né? É, tem que esperar pra ver, realmente. Essa aqui eu achei fantástica. Os music shows depois da pandemia ficaram muito melhores. Sem fanchantes, sem gritaria, áudio limpo, focado no vocal. Os artistas de jogo de câmera focados na performance, por mim, continuaria assim pra sempre. Nossa, muito impopular essa. Porque sempre que eu vejo a galera falando, a galera sente muita falta dos fanchantes, né? De ouvir no fundo a galera gritando e tal. Mas, parando pra pensar nisso, realmente, porque eu não tinha parado pra pensar nisso até ler essa opinião. Mas, realmente, os estates têm ficado... Gente, foi Duda. Nossa, Duda, você deu o feixe. Ela foi muito... Porque, realmente, se você parar pra pensar, os estates estão muito mais bem filmados, mais bem gravados. Realmente, eu acho que eu vou concordar. Eu acho que a Duda foi persuasiva nessa. Também achei. O sucesso de um grupo depende muito mais do marketing do que do talento dos idols, infelizmente. Amores, é sobre isso. Cara... O marketing é muito importante, gente. É muito importante. A maioria dos grupos que tem a carreira que muda da noite pro dia é marketing. É viral, é marketing. Marketing é necessário. Não subestimem o poder do marketing. Porque tem muito grupo que ainda tá na obscuridade flopada que são incríveis. Que tem vocais incríveis. Você fica, de onde que saiu esse menino? Essa menina dança, meu Deus. E a gente nem nunca vai conhecer porque o marketing da empresa é falho e as pessoas não vão alcançar. A gente pensa aí nas eras mais icônicas do mundo. Geralmente, elas vêm a copada de marketing incríveis. Tipo, a Lady Gaga com o vestido de carne no VMAs. O Lil Nas X agora com toda a era Monteiro, gente. A gente tá vendo isso sim de camarote agora. Então, realmente, marketing é tudo, Mouris. Não subestime em um bom marketing. K-popers mais novos como eu deveriam conhecer melhor a história do K-pop. Respeitar mais os grupos antigos antes de falar besteira na internet. Sabe por quê? Porque o problema não é obrigação, não é obrigatório você conhecer grupos na primeira, segunda, terceira geração, se você chegou pela quarta, por exemplo. Mas é problema que quando você vai tentar ter um embate direto numa fair world, num twitter da vida, você vai tá passando vergonha porque você não conhece a história, você vai tá falando merda. Você não vai tá dando um argumento pra embasar a sua opinião ou aquela situação. Você não vai tá dando uma opinião, você vai falando uma inverdade. É, porque quando você conhece a história, você consegue embasar a sua opinião em argumentos e aí você consegue deixar outra pessoa calada, espalada. Realmente, essa pessoa, ela sabe do que ela tá falando. Então, até conhecer a história pra você poder entender até onde que o K-pop chegou, entender a sua opinião e poder embasar ela também. Exatamente. Então, todo mundo tem que baixar um pouco a bolinha, porque tem muita gente que fala... O meu problema, às vezes, que eu vejo com alguns comentários, assim, de fair world, não é nem porque a pessoa tá menosprezando a autista, porque ela tá falando uma mentira, falando, tipo, grupo e tal, não tem relevância. Sendo que tem, tipo assim, sabe? É isso. Eu acho o vocal da Nayeon melhor que o da D-Rio. Eu discordo. Eu acho que a D-Rio tem mais técnica vocal que a Nayeon, mas a Nayeon é muito boa. As B-Sides são sempre melhores que as Titles. Cara, não sempre, mas atualmente... Eu acho que a seleção de todas... Quando eu digo todas, todas as empresas, eu não tenho que criticar só uma. Sim, todas. Atualmente, todas. Eu tenho achado a seleção dessa terceira e quarta geração ativas no K-pop agora, que eu digo muito fracas. Eu acho que sempre... Olha a Fever. Como é que você me lança Drunken Days e esconde Fever como B-Sides? Sendo que Fever é, tipo, a maior música do A-Hyper. What? Sabe? A YG não é a pior empresa do K-pop. Cara, mas não é. Pior que não é mesmo. Não é. Não é num lugar que a gente tem uma T-S. Num lugar que a gente tem uma Cube. Ativa? É, não é. É uma empresa horrível. É uma empresa horrível, mas não é. Mas não é a pior. Pra você ver como as empresas são ruins, né? Porque a YG a gente tem críticas seríssimas e não é a pior. Nossa, triste, né, gente? Really Bad Boy é muito melhor do que Bad Boy do Red Velvet. E a Surgi é a disparada mais bonita do grupo. Sobre a Surgi, você é a mais bonita? Opinião de cada um. Opinião, em questão de opinião. Corretíssimo pra você. E Really Bad Boy ser melhor que Bad Boy, eu discordo. Tudo bem. Eu acho que Bad Boy é uma das maiores músicas do K-pop. Do K-pop, da história. Tipo, é Girl Crush galore. Sabe? É tipo, sei lá, trindade do Girl Crush. É, sei lá, duro duro. Bad Boy. Sei lá, nega tia tia lagar. É isso. O Suga está muito apagado na era americana do BTS como rapper. Assim como a potencialidade da dança pro Jimin. Sim, sim. Felizmente. A gente tem muitas críticas à nova fase do BTS. Mas não só as críticas clichês. Não. Não é aquelas críticas... Ai, tá muito brincalizada, brincalizada. Só tem inglês agora. Não. Não, isso aí não só poderia ligar menos. Exatamente. São outras críticas e essa é uma delas, por exemplo. Sim. Duru Duru do Blackpink é um marco para o K-pop. Sim. Não deveria ser uma opinião impopular. Sim, não deveria. É sim. É um marco, com certeza. Eu acho que é o que mostrou pro mundo que a onda Rallyu não era apenas e só o BTS, que tinha outros grupos, sabe? Que a galera tinha que começar a prestar atenção no K-pop, no GR. Eu acho que o Duru Duru é o DNA dos go-groups. É. Injusto de o Jungkook ser o único main vocalist que não tem uma OST, nem mini álbum, nem mixtape. Enfim. Sim. É isso, amores. Sim. É isso. Eu não gosto nem de ficar falando disso, porque eu fico puta. Dá um grande... Dá, dá, dá. É isso. Sobre isso, tá tudo bem. E não tá nada bem. Não tá nada bem. Não tem problema gostar só de grupos famosos. Sim. Não tem problema, gente. As pessoas se sentem muito, porque tem gente que não gosta tanto de grupo flopping. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não sou muito flopstena. Tá tudo bem, gente. Nunca fui. Gosto do seu. Tá tudo bem. Você gosta do que você quiser. Não deixa ninguém te deixar mal por uma coisa que você gosta, tá? Tá tudo bem você gostar só dos flopinhos, que não tem tanta chaste, tanta vento, tanto feio. Tá tudo bem. Assim, também gostar só dos famosos, não, também tá tudo bem. Foda-se. Não acho que o solo da Lisa tá sendo boicotado. A música que não é tão boa e não agradou o povo. Acontece. Eu acho que tá tendo uma má administração em volta dessa era. Tudo bem a galera não gostar. Eu sei que foi uma era que dividiu opiniões, sim. Dividiu opiniões da galera em questão de sonoridade, mas se você for olhar o marketing da YG, como que essa era tá sendo promovida? Elas não tiveram nem music show, gente. As eras não teve nem music show. Money não teve MV. Money não teve uma performance. Gone teve. Da Rose, por exemplo, tem... Enfim, tem muita coisa acontecendo, sim. O BTS deve explorar mais a individualidade, porque, por exemplo, se daqui a uns anos eles derem desband, o Blackpink estaria mais preparado pra seguir solo. Todas já teriam comeback com promoções, performance, além de serem embaixatriz de várias marcas. Pelo fato do BTS sempre fazer tudo junto, dificulta muito a abertura deles pra moda, ou de ir pra um match gala, por exemplo. Se eles se separassem, teriam que começar a carreira solo praticamente do zero. Eu concordo muito com isso. A gente concorda muito com isso. Muito! A gente fala muito sobre isso. E é uma coisa que a gente vê que os meninos querem muito também, tipo, coisas solos. Isso é uma das coisas que a gente ama no K-pop. É a possibilidade de um integrante do grupo estar ali junto do grupo, né, fazendo tudo junto, mas ao mesmo tempo promover solo. E de fato, óbvio, por exemplo, se o BTS acabasse amanhã, os meninos têm fama e relevância bastante pra conseguirem se reinventar em pouco tempo. Mas realmente, assim, teriam que capinar bastante mato, porque a dinâmica é diferente. Você pode ser o maior popstar do mundo, sabe? Até o Justin Berlake, até antes de sair do NSYNC, que demorou anos pra lançar essas coisas e tal. Então, realmente, é um negócio, sabe? Todos os grupos da quarta geração dançam muito bem. E se só tem um título de melhor, porque os comebacks focam na dança sempre. Eu discordo. Eu acho que tem a melhor fã, porque elas realmente são as melhores. Elas são as melhores. Elas têm danças extremamente difíceis. Elas focam muito nisso. E elas são muito boas. Muito, muito, muito boas. A gente tem quatro main dancers dentro de um grupo de cinco pessoas. Então... Então... É. O marketing da HYBE, Big Hit, infelizmente, funcionou apenas com o BTS. Não tem nem por que prolongar. Sim. Sim, infelizmente. Eles só sabem trabalhar muito bem com o BTS. Sim. Eles estão começando a aprender como é que tem que trabalhar com outros grupos. Porque o que funciona com um grupo, não necessariamente funciona com outro. Então eles têm que estar sempre se reinventando. Acho que eles estão começando a perceber isso. Começando a perceber isso agora. Agora. Mas já foi mais pavoroso. Mas, assim, principalmente com os grupos adjacentes que foram comprados de outras empresas, ainda está muito ruim. Red Light do FX é a melhor música experimental da SM. Talvez do K-pop. Sim. Sim. Moris, sim. Vai ouvir Red Light se você não ouviu. Sim. Grupos não tem que lançar trocentos mil conceitos diferentes para serem considerados bons. Taylor Swift praticamente vai de love song a shade songs o tempo todo e é considerada uma das maiores artistas ocidentais. Então, eu concordo. Sim. Concordo. Não tem por que você mudar a sua identidade. Identidade não é uma coisa ruim. Sim, é muito bom você mostrar a versatilidade. É sempre bom você mostrar que você consegue fazer outras coisas. Mas a identidade ali, aquela... Ter aquela espinha dorsal em todos os seus trabalhos, que é uma coisa que a galera vai identificar como sendo seu, eu acho que é uma das coisas que todo artista quer, sabe? Ter aquela coisa que a galera fala, é aquela pessoa que fez isso. Exatamente. Michael Jackson tinha isso. Madonna tem isso. Adele tem isso. A Beyoncé, a Rihanna tem isso. Então, não tem nada demais. Deveria urgente trocar o nome da música solo de Lisa pra Lali Salami. E com isso a gente termina, porque sim, Lali Salami sim. É só o que a gente consegue ouvir com a música, todos os brasileiros, com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual opinião você achou mais controversa, comenta aqui o que você concorda, o que você descobre. E é isso, gente. Um beijo. Anião!